Escrevi no BBB Bigger Brother Brasil de Cruz e LTZ Começou a inscrição pra esse grande jogo Vou fazer meu videoclipe, vou mandar pra Red Globo Não precisava da fama, solta o dinheiro pra andar de carro novo e zoar no Brasil Mas se eu ficar famoso, vou botar pra quebrar Viro artista de cinema, na revista eu vou pousar Com um corpo escultural, dando uma de galão Quem antes me troubava vai virar a minha fã Escrevi no BBB Bigger Brother Brasil de Cruz e LTZ As mina pira eu vou a mil Escrevi no BBB Bigger Brother Brasil de Cruz e LTZ As mina pira eu vou a mil Começou a inscrição pra esse grande jogo Vou fazer meu videoclipe, vou mandar pra Red Globo Não precisava da fama, solta o dinheiro pra andar de carro novo e zoar no Brasil Mas se eu ficar famoso, vou botar pra quebrar Viro artista de cinema, na revista eu vou pousar Com um corpo escultural, dando uma de galão Quem antes me troubava vai virar a minha fã Escrevi no BBB Bigger Brother Brasil de Cruz e LTZ As mina pira eu vou a mil Escrevi no BBB Bigger Brother Brasil de Cruz e LTZ As mina filho eu vou a mil, escrevi no BBB Big Brother Brasil de cruz de LTZ As mina filho eu vou a mil, escrevi no BBB Big Brother Brasil de cruz de LTZ As mina filho eu vou a mil